Estamos aqui ao lado do jovem Cristiano Mateus. Cristiano é candidato a prefeito aqui do município de Pão de Açúcar pelo MDB número 15. Cristiano, vamos iniciar essa entrevista falando um pouquinho sobre essa sua decisão, essa sua vontade, esse seu desejo de conduzir os destinos de tão amado município aqui de Pão de Açúcar. Como você justifica então, Cristiano Mateus, essa sua decisão? Alberto, um abraço para você, é um prazer muito grande estar conversando com você nesse veículo de comunicação e dizer que é uma honra muito grande. Eu que já tive alguns cargos no executivo, no legislativo e pela vez primeira luto pelo poder executivo do meu município, da minha cidade. Cidade essa onde cresci, onde tive a infância, onde tive a juventude e agora volto para a minha casa, para a minha terra com a experiência que foi adquirida nos mandatos que tive onde passei e agora na tentativa de, claro, de obter isso na minha cidade e trabalhar pela minha terra que está muito castigada. Bem, por falar em trabalhar, Cristiano Mateus, você que é uma pessoa, por sua trajetória pessoal, sua trajetória política, por todos os seus conhecimentos, qual a sua mensagem aos jovens, sobre tudo esses jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho? Olha, os jovens, na verdade, principalmente aqui na minha cidade, são jovens assim que eles estão muito tempo sem opções, né? Sem opção de uma faculdade, sem opção de um curso técnico ou profissionalizante, né? E são essas propostas que nós estamos trazendo para a cidade, para que eles tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. O pensamento é trazer aí Sebrae, Senai, né? Para a gente fazer alguns cursos profissionalizantes, fazer parcerias, para que os jovens possam ter a oportunidade. E investir na área do turismo, porque o turismo nós entendemos que é um meio que pode fortalecer o comércio local, fortalecer principalmente a juventude que pensa em ingressar no mercado de trabalho. Bem, por sua trajetória, como eu falei ainda há pouco, você que tem um acesso, tem um amplo conhecimento em todas as esferas, qual a expectativa de relacionamento com essas esferas, com os governos estadual e federal, caso eleito? Olha, o governador Renan Filho é da nossa agremiação, do nosso partido, do MDP, governador Renan Filho, que já fomos parceiros, inclusive lá em Marechal, onde eu fui prefeito, e ele foi deputado federal e ajudou muito naquela oportunidade que eu era prefeito. E aqui em Pão de Açúcar não será diferente, tanto o governador Renan Filho como o senador Renan Calheiros tem um carinho muito especial para o Pão de Açúcar, e por ser do nosso partido, claro, eu tenho certeza que vai abrir as portas e vai nos ajudar bastante para o desenvolvimento da cidade. Aliás, o governador, eu faço uma ressalva aqui, ele já começou a trabalhar com o Pão de Açúcar. O Pró Estrada já chegou na cidade, já deu um banho de asfalto, a cidade já está com outro aspecto. Na próxima semana já vai começar o trabalho de sinalização do município. Aqui, entre Lagoa de Pedra e a cidade de Palestina, também já começa aqui um trabalho de recuperação da via principal. Enfim, o governador é um homem muito preocupado, ele também assentou o CISP, que é segurança pública para o nosso município. Então, o governador é um cara muito preocupado com todos os municípios, e tenho certeza que eu serei uma pessoa que estarei ao lado dele, cobrando, claro, para que ele possa abrir espaço para que o Pão de Açúcar volte novamente a sorrir. E lá no cenário nacional, eu que fui deputado federal, também tenho portas abertas com alguns amigos, senadores, deputados, não só de Alagoas, mas de outros estados também. E tenho certeza que no que for necessário para trazer para a nossa terra, o Pão de Açúcar vai ficar bem servido, tanto no Palácio em Maceió, como no Congresso Nacional, lá em Brasília. Muito bem. Cristiano Matheus, você que foi gestor, que lembrou aí com muita propriedade, Marachal, também tem esse acesso, esse espaço já garantido, consagrado, sacramentado, nas esferas tanto estadual quanto federal. Uma mensagem ao servidor público, caso eleito. Servidor que está muito sem esperança, servidor público que tem sido muito castigado, principalmente o servidor público que hoje tem sofrido bastante da área da saúde e da educação. A saúde porque está nessa cobertura aí da pandemia e tem feito assim um grande trabalho os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, serviçais, e essas pessoas que onde muita gente ficou em casa, resguardado, cuidando da saúde, eles estavam ali na linha de frente. Então, eu quero dizer que vocês vão ter um prefeito amigo, que vai cuidar de vocês, para que o servidor público tenha voz e vez na nossa administração. E também os profissionais da educação, né? Educação que também existem em casa e, claro, sem a ferramenta de trabalho, que hoje no momento é a internet, né? O computador. Eles também sofrem porque eles não queriam que os seus alunos ficassem prejudicados. Então, tenho a certeza que o grito de liberdade está próximo para acontecer a partir de janeiro. Muito bem. Cristiano, o município de Pão de Açúcar se notabiliza por várias peculiaridades. É por sua localização geográfica, seu clima, sua história geográfica, seu relevo, enfim. A gastronomia. Essas características, por todas essas características, está incluído no seu plano de governo, caso eleito, mais fomento à parte de cultura, enfim. Como você comenta, no caso de Pão de Açúcar, esses investimentos para arrecadar mais recursos. No turismo, principalmente. O governador do estado já demonstrou o carinho que tem pela terra. E tem uma localidade com o nome de Ilha do Ferro, aqui em Pão de Açúcar, que já é uma ilha conhecida não só estadualmente, nem nacionalmente. Ela é conhecida mundialmente. Então, nós precisamos abraçar essa causa também, o poder municipal ajudar o aspecto do artesanato. A nossa cultura aqui é muito forte também. E o nosso turismo. O banho principal do Rio São Francisco é o de Pão de Açúcar, né? Nós sabemos das belezas naturais de Piranhas, dos cânions, de tudo isso. Mas para o banho mesmo, para o turista se sentir à vontade, nós sabemos que a praia do Velho Chico é Pão de Açúcar. De forma que nós vamos preparar e fazer com que o turista volte para Pão de Açúcar, venha para Pão de Açúcar e saboreie as coisas boas que tem na nossa terra. Dia 15 está chegando, dia 15 de novembro. Então, suas considerações finais, como candidato 15 a prefeito do município de Pão de Açúcar. Bom, as minhas considerações é que deixo aqui a vontade para que o telespectador, para que o leitor possa ter a oportunidade de escolher o melhor. Eu coloco minhas propostas, tenho feito uma campanha voltada para propostas, aberta para a população. E quero dizer que pensem com carinho. Meu adversário, são duas candidaturas no município, nosso adversário já passou 20 anos no poder, já teve chance suficiente de transformar e de fazer algo pelas famílias pão de açucarense. E aí as pessoas vão ter a oportunidade de dar a oportunidade a quem não foi, quem é da terra e que veio debaixo dessa cidade, dessa terra, ou até mesmo quem teve a oportunidade de fazer e não fez. Então, as minhas considerações que vocês analisem, vejam o currículo, o aspecto de cada um, e se puderem me dar uma chance, eu estarei pronto para retribuir e trabalhar pela minha terra, pelo meu povo. Sou jovem e já mostrei competência no poder executivo, no legislativo. Estou pronto e preparado para cuidar do meu povo pão de açucarense.